E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos novamente ao Tecnodicas S.A. com mais um super vídeo pra vocês galera No vídeo de hoje estaremos falando aí da super promoção da Temu que está oferecendo aí um iPhone 16 256GB ou 512GB na verdade A R$ 9,90 aí, vamos falar aí sobre essa super promoção da Temu aí, beleza? Já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no nosso canal, já vai compartilhando nossos vídeos Pra chegar ao máximo de pessoas aí e vamos ao vídeo Galera, como vocês conhecem o meu canal aí, quem está assistindo aí e quem não está assistindo aí vai um recado, tá? Tudo que vocês verem nessas promoções que seja muito tentador, que seja muito fora da curva Galera, fujam, porque mais uma vez é golpe, beleza? Beleza? Então já vou falando aqui, eu não gosto de enrolar nos meus vídeos pra falar se é verdade ou não Então já vou falando diretamente aqui que é golpe Por que golpe? Vamos aos indícios aí, né? Novamente, conforme eu falo nos outros vídeos Todo vídeo, toda promoção desse tipo tem indícios de golpe Primeiramente é o preço, galera Não tem como alguém vender um celular desse por R$ 9,90 Porque, cara, com certeza a Apple não iria oferecer um celular pra loja Pra poder fazer essas promoções Um celular de quase, de mais de R$ 12 mil R$ 10, R$ 12 mil, R$ 14 mil E oferecer por R$ 9,90 Então pelo preço aí você já vê que tem alguma coisa errada, tá bom? E qual que é a condição pra você ter esse celular da Temu aí Ou Temu, nem sei como que fala o nome dessa loja aí, tá? É uma loja nova que tem aí Qual que é a condição? Você instalar o aplicativo Então você instala o aplicativo Cria uma conta E aí você, segundo eles Você vai ter acesso aí a essa promoção do iPhone de R$ 9,90 Mas quando você entra lá no aplicativo Não tem nada de promoção É tudo realmente pra te chamar aí Pra você fazer o cadastro aí na Temu, né? E aí, como você sabe, né? Eles começam a te mandar promoções Começa a te mandar e-mail Eles vão te, né? Meio que colocando na sua ideia aí Que as promoções lá são boas Que tem produto grátis Que eu vou falar também Sobre essa questão do produto grátis aí, tá bom? Então pra vocês entenderem A Temu é mais uma dessas lojas chinesas aí, tá? Só pra vocês verem a questão do preço Voltando ao preço Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui no Mercado Livre O preço de um iPhone 16 Plus De 512 GB Olha, R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 10.000 Olha aqui um de R$ 9.000 R$ 9.000 São os mais baratos que tem Tem um aqui de R$ 14.000 Entendeu? Então, realmente, galera Tem aqui também de R$ 14.000 De R$ 12.000 Então, realmente, não tem como A Temu ou A Temu Vender esse celular a R$ 9.90 Tá bom? Ele tá querendo que você instale o aplicativo Entre, faça o cadastro Pra poder aí ter você como cliente dele E aí ele oferece também promoções Ah, eu vou oferecer um joguinho Pro meu novo cliente E o cliente vai jogar o joguinho lá E nisso ele vai ganhar três itens grátis, né? Ah, todo mundo quer ganhar três itens grátis, né? Mesmo que seja, por exemplo, pra pagar o frete Ah, não. Você vai pagar só o frete Não, mas eu vou te dar o item grátis Só que aí é que vem o pulo do gato, né? Ele te oferece itens grátis Mas te oferece um valor mínimo Pra você comprar Pra poder ter esses itens grátis Então, o que eles fazem? Ah, eu ofereço três itens ali Baratinhos, grátis, né? Aí eu vou e falo pra ele comprar Por exemplo, R$ 600 Então, ela não perde nunca Por quê? Porque os três itens juntos Custavam, por exemplo, sei lá, R$ 40 E nisso ela vai ganhar R$ 600 E com o lucro desses R$ 600 Em cima desses R$ 600 que ela vai ter Ela já pagou esses produtos Que ela ofereceu de graça, né? Então, por exemplo, eu tenho um produto Ele custa... Eu paguei nele R$ 100 E eu vou vender por R$ 200 Só que o meu lucro de R$ 100 Eu vou e pego uns itens, por exemplo, de R$ 30, R$ 40 E coloco junto O meu lucro ainda foi R$ 60 em cima disso, entendeu? Então, não é item grátis nada Você tá pagando por aquele item Porque ele vai te obrigar a comprar um valor Absurdo pra você conseguir ganhar os três itens grátis Que, na verdade, você vai acabar nem ganhando esses itens Você já tá pagando por esses itens Através dessa compra que você vai fazer aí, tá bom? E da mesma forma Que tem tudo aí pra ser a questão de golpe É novamente o reclame aqui Se você for no reclame aqui lá Tem inúmeras, inúmeras reclamações Sobre essa questão da promoção aí do iPhone 16, né? Então, isso aí realmente é um crime, tá? É um crime porque ele está te induzindo a baixar um aplicativo Que você nem conhece Muitas vezes a pessoa nem conhece esse aplicativo, né? E vai baixar esse aplicativo achando Que vai aí comprar um celular numa promoção dessa Galera, de novo Não é a primeira, nem a segunda, nem a décima vez Que eu falo sobre essa questão do preço, galera Ninguém vende uma coisa de R$ 10 mil por R$ 9,90 Ninguém, tá bom? Coloquem isso na cabeça Ok? Então, a promoção da Temo de R$ 9,90 E iPhone 16 512 Mais um golpe pra você cair aí, né? Pra você se estrepar aí e perder o seu dinheiro Porque aí se você vai entrar lá Mesmo que você não compre nada no aplicativo Eles já tem você lá como cliente Então vão começar a te mandar oferta Vão te encher o saco, entendeu? Então, não percam tempo com isso, tá? Não existe nada de promoção de R$ 9,90 aí, né? Estão falando lá no... No Instagram deles Que vão sortear um iPhone a R$ 9,90 no dia 10 de novembro Aí o sorteio é só pra novos membros Ou seja, mais uma vez tentando angariar aí novos clientes, entendeu? Então é a estratégia de marketing aí deles Pra poder angariar novos clientes aí E quando chegar lá no dia 10 de novembro Você vai ficar esperando aí o sorteio E vai se estrepar porque não vai ter sorteio Eu tenho certeza que não vai ter sorteio, entendeu? Está aí enganando as pessoas aí Porque está oferecendo uma promoção inexistente Pra poder ganhar novos clientes aí, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe seu like, compartilhe Inscreva-se no nosso canal Quem não é inscrito, ative o sininho Pra chegar novas notificações aí do nosso canal E até o próximo vídeo, galera Valeu!